Tô cansado de jurar Tô cansado de jurar Onde sou ela irá? Me vá aqui morar Eu olhe ela Baby, por favor, volta pra casa Meu coração tá quase se estraga Eu choro todos os momentos Todos os momentos Mas o que eu fiz demais Demais O que você tentou gostar Outro homem O que quer? O que quer? O que quer? O que quer? Inamuve aquela vez Ah, 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 ah Maracona 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 Uma chica, uma chica O que eu penso? Vai'sо voltar, amor Vai'so voltar O que eu penso? O que eu penso? Vai'so voltar, amor Vai'so voltar O que eu penso? O que eu penso? Uma chica, uma chica Uma chica, uma chica